Na vida cristã, a gente é desafiado o tempo todo ao equilíbrio, e a gente o tempo todo vai estar sendo tentado por alguns extremos. Em algumas igrejas, a gente vê aquele extremo da exaltação do homem, o homem sendo colocado no centro, e isso que normalmente é chamado de culto a Deus, acaba sendo mais um exercício antropocêntrico, em que pessoas são destacadas como celebridades, e todo o holofote, todas as luzes são colocadas em cima de seres humanos, e isso normalmente traz prejuízo muito grande, isso não corresponde ao culto, conforme é prescrito nas Sagradas Escrituras. Mas tem um outro extremo também, algumas pessoas já acham estranho, porque na igreja presbiteriana a gente tem ocasiões em que publicamente a gente destaca algumas pessoas e demonstra a apreciação, o respeito, a gratidão e a honra a essas pessoas por suas vidas e pelo trabalho que elas prestam. A Bíblia vai nos convidar realmente a honrar as autoridades, de modo geral, mas não é só isso, a Bíblia vai nos convidar a honrar os nossos irmãos. Faz bem a gente ler, por exemplo, o capítulo 16 da Carta de Paulo aos Romanos, e a gente vai verificando ali o apóstolo se derramando, fazendo uma lista ali de agradecimentos, mencionando alguns nomes, e ele menciona determinado nome e junto do nome ele diz, essa pessoa fez isso, ela contribuiu dessa maneira ou daquela outra maneira. Então, você expressar gratidão e o reconhecimento pelo trabalho das pessoas é, de fato, um dever cristão também. Na nossa igreja presbiteriana, a gente tem esses chamados títulos de jubilação, em alguns casos, ou emerência, em outros casos. Quando os pastores são jubilados, o que corresponderia à chamada aposentadoria, então, normalmente tem uma cerimônia em que eles recebem uma placa de agradecimento pelos anos que eles serviram ao Senhor, e isso acontece normalmente a partir dos 70 anos do pastor. No caso também dos oficiais, quando diáconos ou presbíteros servem na igreja por mais de 25 anos, eles podem receber esse título de diácono ou presbítero emérito. E, nesse caso, a nossa igreja fez uma assembleia nesse início de ano, e nessa assembleia nós votamos para conceder esse título de presbítero emérito ao nosso irmão presbítero Alceu. Então, eu gostaria de convidar o presbítero Alceu para vir aqui à frente agora, para receber aí essa nossa gratidão, e nós vamos estar orando pela vida dele. Gostaria de convidar também para participar desse momento o companheiro de tênis e de conselho do Alceu, presbítero Rogério. Como a gente faz em todas as ocasiões, a gente concede aos oficiais uma placa, na verdade, uma lembrança muito singela, que eles vão poder agora ter como uma representação desse momento nas suas vidas e na vida também da nossa igreja. Então, eu queria convidar o presbítero Rogério aqui para vir aqui e ler o que consta aqui na placa que vai ser concedida ao presbítero Alceu. Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, nos termos do artigo 9, alínea 1, artigo 9, alínea G da construção da Igreja Presbiteriana do Brasil, concedemos ao irmão Alceu Moreira da Silva o título de presbítero emérito, por 25 anos de serviço prestado como presbítero da nossa igreja. Louvamos a Deus por esta vida preciosa e frutífera. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos 13, 7. São José do Rio Preto, 13 do 12 de 2020. Quero passar a palavra aqui para o presbítero Alceu. Hoje pela manhã, eu escrevi alguma coisa, é bem rápido, eu quero compartilhar com todos vocês. O tempo passa muito rápido, passa rapidamente. Já se foram 25 anos, 9.125 dias. Ainda me lembro da primeira eleição, quando Deus me chamou o presbiterato da igreja. Algumas pessoas muito queridas estavam presentes aqui naquele dia. Hoje, já não estão mais no nosso meio, agora eles são membros da igreja triunfante. Boas lembranças, muito boas mesmo. Quero agradecer a Deus pelo seu chamado irresistível na minha vida. Primeiro pela salvação e depois para servir a sua igreja como presbítero. Quero agradecer também a minha amada esposa Flávia. Ela foi um instrumento de Deus para a minha conversão. E auxiliadora idônea durante 35 anos. Além da emerência como presbítero, 25 anos, também comemoramos nesse ano, bodas de coral. 35 anos de casados. Ela foi e continua sendo essa auxiliadora idônea. E nós constituímos uma linda família. Fruto da bênção e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Agradeço também a minha igreja. A esta igreja. Onde Deus me colocou para que o servisse. A nossa igreja é militante. Muito obrigado aos irmãos, porque a cada reeleição, durante todo esse período, foi a confirmação do chamado de Deus sobre a minha vida. Para, juntamente com o conselho da igreja, cuidar desse rebanho que ele nos confiou. Fica aqui também o meu agradecimento ao conselho da igreja, aos pastores e a todos os presbíteros, que me ensinam a cada dia o exercício da liderança da igreja debaixo do temor do Senhor. Muito obrigado pelo companheirismo. Vocês são exemplos para a minha vida. Há 14 anos atrás, eu estive à beira da morte, segundo palavras do próprio médico que me atendeu. Mas, pela misericórdia, pela graça de Deus, a obra dele na minha vida ainda não estava completa. Tinha muito de Deus por vir. E esse momento em que eu recebo esta placa e completo 25 anos como presbítero da igreja, é sinal de que uma obra havia por ser realizada. E eu quero deixar para as irmãs, aos irmãos, uma palavra. O início da vida cristã, o início da jornada, ela é fundamental. O percurso nessa jornada é sinal de resiliência, é sinal de resistência. Mas o final da jornada, ele é glorioso. Cruzar a linha de chegada, atingir o alvo. E existe algo em comum nessas três etapas da nossa jornada da vida cristã. Deus é o autor de cada uma delas. Ele nos escolhe para iniciar a jornada. Fornece meios para que possamos trilhar por essa jornada. E nos recebe em glória quando completamos a jornada. Quando atingimos a linha de chegada. O registro bíblico do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8, é uma inspiração para a minha vida. E eu almejo pronunciar essas palavras quando terminar essa jornada aqui. E diz assim. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Gravem isso. Mas também a todos aqueles quantos amam a sua vinda. A Deus toda a glória. Muito obrigado e Deus abençoe. A ideia era convidar o presbítero Alceu para cantar um hino, fazer um solo aqui. Mas a gente fez uma pequena modificação e a gente vai ter oportunidade com a igreja para cantar um cântico. O cântico Integridade. E nesse cântico nós entendemos que essa letra reflete aquilo que está na vida de todo cristão, como evangelista, como testemunho, como discipulador, mas que também deve estar presente e que tem sido presente na vida daqueles que estão desempenhando o presbiterato na nossa igreja. Vamos cantar de todo o coração e vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda, que Ele nos encha com a graça dEle e com a unção dEle para que nós possamos continuar servindo ao Senhor. Vamos, de todo o coração, cantar o cântico Integridade. Aqueles que puderem se colocar de pé. Sobre todas as coisas, amar e ser vinte É que eu quero Jesus, meu pastor Entregar-me inteiro, ser fiel dispenseiro Fazer o que preciso for Conduzir Tua gente, Teu povo querido Privilégio, compromisso pra mim Ensinar Tua palavra, ser coerente No pensar, no falar e no agir Eu quero ser Tua graça pra mim Mesmo fraco ter força Tua unção sobre mim Eu quero viver Melhor assim Servindo ao Teu povo Sendo servo de Ti Nós vamos lá pro início novamente Sobre todas as coisas, amar e ser vinte É que eu quero Jesus, meu pastor Entregar-me inteiro Ser fiel dispenseiro Ser fiel dispenseiro Fazer o que preciso for Conduzir Tua gente, Teu povo querido Privilégio, compromisso pra mim Ensinar Tua palavra, ser coerente No pensar, no pensar, no falar e no agir Eu quero ser Tua graça pra mim Mesmo fraco ter força Mesmo fraco ter força Tua unção sobre mim Eu quero ser Tua unção sobre mim Eu quero ser Tua graça pra mim Eu quero ser Tua graça pra mim Eu quero ser Tua graça pra mim Ao Teu povo Sendo servo de Ti Eu gostaria de convidar a nossa irmã Maria Lúcia Presidente da nossa SAF Pra fazer uma oração Vamos pedir que a nossa irmã Maria Lúcia Nos conduza a Deus em oração Entra, Pai Muito obrigada pelo privilégio De estarmos na Tua casa, Senhor Como é bom, meu Deus Estarmos aqui, Senhor Nós esperamos, meu Deus Que um dia possamos voltar como era antes Toda a nossa igreja, Senhor Cheia E que depois do culto Possamos abraçar Oh, Deus Eu fico olhando Nós de máscara Que coisa estranha, Senhor Que coisa estranha Meu Deus Mas nós Te louvamos Porque nós podemos estar aqui Nós Te louvamos, meu Deus Porque podemos hoje Ver esse momento tão especial Na vida do Alceu, Senhor Esse presbítero tão querido por todos nós Muito obrigada, Deus Por todos os anos que Ele serviu E que com certeza Ele servirá a Tua igreja Nós Te louvamos pela Sua família Nós Te louvamos, oh Deus Pelo Tiaguinho, meu Deus Por esse momento em que Ele está passando Tão feliz Com as crianças que Ele Que eles adotaram Meu Deus Que coisa linda e maravilhosa também, Senhor Pela vida da Déia, Senhor Nós Te louvamos pela vida deles E pela vida da Flávia, Senhor Essa companheira que Ele disse Idônea Que está ao lado dele há tantos anos, oh Pai Muito obrigada, Senhor Muito obrigada, Jesus Nós Te louvamos muito No nome do Senhor Jesus Eu Te louvo, meu Deus Eu Te louvo, Senhor Amém 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 Obrigado.